Os poderes de Gojo não podem ser mensurados, afinal fazem parte do infinito e até mesmo explicações do funcionamento das suas habilidades podem acabar se tornando teorias perdidas no horizonte de eventos que o vazio ilimitado cria e chegamos em um ponto de não retorno, onde Sukuna está a três passos da vitória com Mahoraga enquanto o Gojo nos revela pelo menos um fragmento de como funciona o soco mais poderoso de Jujutsu Kaisen Quer saber tudo sobre o poder desses monstros? Então eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou outro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, Jujutsu Kaisen 231 trouxe umas bombas umas revelações muito interessantes sobre o soco mais poderoso da série, os golpes de Gojo e também como Mahoraga realmente funciona e o que falta para Sukuna vencer essa batalha Três passos meus amigos, três cliques e é o fim de Gojo Assim até o final está muito legal esse vídeo, se você é novo no canal assiste o vídeo se você gostar peço para você se inscrever Se você já é um feiticeiro bonitão nível Gojo, dispara o like para dar uma força para esse vídeo Ah, mas antes né, se você puder ajudar, vota no Mangão se ainda não votou, é rapidinho, leva dois segundos Vamos levar o canal aí para a final, o único representante 100% dos animes e mangás no meio daqueles leões Então conto com sua ajuda, se você gostar do canal, obviamente, dê essa força, deixa um votinho aí para o canal do Mangão E agora com vocês, tudo sobre Jujutsu Kaisen 231 Então vamos lá meus amigos, finalmente descobrimos o mistério por trás dos poderosos socos de Gojo Começamos com o Kuzaka B, o homem por trás de nos dar uma luz nessa escura falta de lógica para os golpes de Sukuna e Gojo E ele nos revela uma bomba com seus diálogos, o segredo por trás dos poderosos socos de Gojo Aparentemente Yuta e Hakari foram atingidos por ele no passado e estremecem ao se lembrar disso Carinha do Yuta, carinha de meme né Kuzaka B, quero saber se alguém já levou um soco sério de Gojo E o Panda e o Yuji dizem que já deram um soco sério nele, mas não acertaram Já Yuta e Hakari nos dizem que sério ou não, eles foram atingidos por um golpe reforçado pelo Ilimitado E o que o Gojo faz para ter o soco mais forte de Jujutsu Kaisen é Ao golpear com um punho fortalecido por energia amaldiçoada, ele puxa o seu alvo utilizando o Blue Bem no momento do acerto e o impacto é aumentado a números impantificáveis Lembrando que vimos isso no final do capítulo passado que eu citei para vocês O Sukuna é puxado através do poder do azul Hakari nos diz que não apenas aumenta seu poder, mas o que é um soco normal Na verdade faz com que pareça que você é atingido por um contra-ataque Ou seja, é como se todo o impulso do seu próprio golpe, nunca desferido, voltasse contra você O golpe é forte ao ponto de fazer Yuta e Hakari, que são dois monstros, vomitarem Só que o que é mais legal aqui, Jogo sabia que estava algo errado com o soco de Gojo lá no passado E não só ele, o Raumi também nos deu uma dica Quando disse que mesmo depois de usar a energia reversa para se curar do soco de Gojo, aquele ponto ainda doía E hoje então se lembra das falas de Nanami Que se você deseja continuar sendo um feiticeiro, não deve se comparar a Satoru Gojo Os acertos críticos que você desfere depois de tanto esforço, ele lança casualmente Vemos então Gojo despedaçando o cenário com Sukuna recebendo seus golpes E eu achei isso aqui muito legal galera Expande em perspectiva porque Gojo é o maior feiticeiro de todos Não é apenas a sua expansão de domínio que é quebrada É como ele usa a gama de poderes de todas as formas possíveis Usar o azul que tem o efeito de puxar o alvo em sua direção no momento de um soco Na exata fração de segundo que o golpe não pode ser desviado É brilhante e mais ainda, esse elemento desses socos de Gojo casuais Sempre sendo contra ataques, acaba sendo comparado com a técnica amaldiçoada do próprio Nanami Não apenas mostra o quanto havia uma lacuna entre os dois Nanami galera, tinha uns votos vinculativos muito interessantes Como a sua hora extra, onde ele determinava que durante o seu trabalho na academia de Jujutsu Ele podia utilizar somente X de energia amaldiçoada Mesmo que aparecesse, sei lá, um Sukuna da vida Ele estava restrito Uma vez que ele vai além do seu turno normal E as horas extras começam A energia amaldiçoada de Nanami aumenta em grande medida E concede a ele um aumento de poder de luta insano Então colocar os socos casuais de Gojo ao lado disso na explicação É surreal E me faz até pensar o que aconteceria se o Gojo tirasse um flash preto Combinado com o seu soco azul, se pudermos chamar assim O Black Flash, flash preto É uma distorção no espaço que ocorre quando a energia amaldiçoada é aplicada dentro de um milionésimo de segundos de um golpe físico Pegue um segundo, divida por um milhão Você tem que acertar seu soco no momento zero disso Quando o feiticeiro é capaz de conseguir, sua energia amaldiçoada pisca E um flash preto E o poder destrutivo do seu ataque é igual a um acerto normal multiplicado por 2,5 Para quem joga videogame deve estar bem familiarizado com o acerto crítico Aquele balão diferente que aparece É exatamente isso que o flash preto faz E por isso que Nanami nos diz Que aqui não dá para comparar seus críticos Que são tão difíceis com o Gojo Ele faz isso sem nem usar o flash preto Que aliás é tão sinistro galera Que somente 6 pessoas usaram em toda a história de Jujutsu Kaisen Yuta, Nanami, Yuji, Nobara, Mahito e Aoi E para você que se pergunta se o Gojo pode usar o flash Sim, Gojo foi confirmado com o flash preto De acordo com o fanbook oficial E também quando o Aoi está explicando a diferença entre os grandes feiticeiros Que conseguem usar flash preto e aqueles que não tem O Gojo ele é mostrado nesse painel dos usuários de flash preto Então imagine esse soco azul com flash preto combinado Mas mesmo assim, apesar de todo esse atropelo O Sukuna ainda está bem calmo e controlado O Gojo usa uma técnica de clones das sombras para socar o Sukuna de uma vez Mas o Sukuna consegue achar o verdadeiro e revidar E então temos mais explicações de como Mahoraga se adapta de forma completa a Gojo Vamos lá O significado do ritual de convocação de Mahoraga e sua roda É a circulação e equilíbrios completos Mahoraga se adapta quando recebe um ataque do oponente E então vemos que a roda gira Mas Gojo percebe que a roda ficou preta Gojo crê que quando o Sukuna o toca com amplificação de domínio A roda de Mahoraga fica preta Indicando que a adaptação está sendo interrompida Lembrando que amplificação de domínio é uma técnica anti-domínio Que envolve o usuário para neutralizar qualquer técnica amaldiçoada oposta Ou mesmo uma expansão de domínio com a qual ele entra em contato Nesse momento, quando o Sukuna usa isso O Mahoraga, o que parece, não consegue se adaptar O Gojo também nota que a razão pela qual Sukuna pode usar amplificação de domínio Pela cidade toda destruída Que a roda precisa de 4 giros para se adaptar completamente ao seu infinito E ainda faltam mais 3 giros Sukuna diz que é a contagem regressiva da morte de Gojo Que ao mesmo tempo zomba do outro O Gojo declara que vai matar o Sukuna Antes que o Mahoraga possa se adaptar ao seu infinito No entanto, isso desperta a curiosidade dos outros Preocupa a Hanna? A Kurozuki pergunta se o Gojo se esqueceu de Megumi Começa a contagem regressiva para vivos ou mortos e Uau É realmente imprevisível essa luta aqui, galera Mas algumas coisas me vem à mente depois de ler esse capítulo Sukuna revelando quantas voltas faltam Até que Mahoraga se adaptar ao ilimitado Poderia ser, quem sabe, um voto obrigatório para acelerar isso Afinal, quanto mais perigoso um voto, melhor ele funciona Mas como é o Sukuna aqui A reviravolta poderia ser que a roda já deu uma volta extra Antes de Sukuna não revelou isso ao Gojo Tornando um blefe supremo Quando a Kutami diz algo importante Elogia bastante um personagem assim como foi com o Gojo no início do capítulo É um presságio meio ruim para os próximos eventos Sukuna está sendo chutado e ainda assim está sorrindo Parece que algo ruim vai acontecer Pois tudo que o Sukuna precisa fazer agora É durar o suficiente para que a roda de Mahoraga Se adapte totalmente ao ilimitado E depois disso, Sukuna praticamente quase venceu Já que Mahoraga pode derrotar o Gojo por ele Gojo está em apuros porque ele também tem que derrotar Sukuna De alguma forma antes que a roda se adapte totalmente ao ilimitado Então tem que usar seus golpes cadenciados e no momento certo Esse capítulo eu achei incrível A coreografia dessa luta é excelente E a retomada da luta quando o sinal fica verde Foi minha parte favorita de todo esse capítulo Mal posso esperar para ver a animação dessa luta aqui Que acabou se tornando estranhamente saudável para todos que assistem Mesmo com todos achando que Gojo esqueceu Megumi Os dois estão gostando bastante dessa luta O que é compreensível Afinal, eles encontraram alguém tão forte quanto eles próprios Muito legal né galera Então o Gojo tem o suco mais poderoso Ele consegue desferir acertos críticos Sem usar o flash preto Apenas usando o seu blue para puxar no momento Nossa, deve ser uma carreta batendo na pessoa aí O Jogo já deu essa dica no começo O Raumi também A carinha do Yu está lembrando que ele vomitou depois de tomar esse soco Então confirmado aí É o golpe mais poderoso físico de toda a série Está nas mãos de Gojo Eu fico curioso se ele pode combinar mesmo com o flash preto Como é que ficaria isso Deve ser insano Quem sabe no próximo capítulo, não é verdade? E aí, gostou desse capítulo? O que você acha? Deixe seus comentários, suas teorias aqui Se gostou desse vídeo, deixa um like para eu saber Até a próxima Valeu por assistir Fui E aí, gostou desse vídeo